Bom dia, gente. Tudo bem? Outro dia, gente. Hoje não está chovendo. Olha só. Olha o dia lindo que está. Dia maravilhoso, gente. Já dei, já alimentei as franguinhas e coloquei, gente, coloquei roupa na máquina. Coloquei roupa na máquina, gente, e eu vou estender. E já fiz o almoço também, gente. Olha aqui, o macarrãozinho. Aqui está um feijão, um arrozinho. E é isso para o nosso almoço, né, gente? E eu vou colocar as roupas lá fora. Já parou aqui a máquina, até eu abri ela aqui um pouco. Vou estender lá na frente. Gente, a tarde você foi, gente. Eu estava ali olhando, olhando uns vídeos, né, gente? E editando também uns vídeos. E a roupa já secou, né, gente? Eu vou recolher, né? Olha aí, secou tudo. Agora eu vou recolher e eu vou guardar, né, gente? Está esfriando, gente, ó. Parou de chover e começou o frio bem, como eles disseram, né? Que ia parar, deixa eu ver e ia começar o frio, né, gente? Vou dar uma olhada aqui nas galinhas. Ah, botou, uma botou, gente. Elas não estão botando todos os dias agora, né, gente? Elas estavam botando, mas agora o ninho baixou para baixo. Eu tenho que arrumar ele aqui, ó. Parou, não vai me bicar. Falou que vai me bicar, Galinha. Uma só botou, gente. Uma só botou, as outras não botaram. Elas não estão botando todos os dias como antes. Tá, eu vou colocar esse ovo aqui no lugar, aqui no chão, protegido, porque senão eu quebro e vou recolher minhas roupas, né, gente? Ai, ai, que frio, gente. Está muito frio. Depois eu deixo aqui os prendedores, depois eu pego os prendedores e levo. Coloco ali no potinho. O bolinho não chegou ainda do trabalho. E está caindo a temperatura. Mas está bom. Está bom, né? Eu lavei um monte de roupa, né, gente? Por causa que dos dias que choveu, não deu para lavar. Então, aí eu peguei hoje, aproveitei, né? Para lavar. Esse aqui ainda está molhado, porque esse aqui eu lavei por último. Esses dois aqui eu lavei por último. Mas está bom. Agora, depois eu vou lá e pego o resto, vou dar mais roupa lá. Ficou roupa mais lá no varal. Mas agora eu, em seguida, pego, né, gente? Ai, ai. Vou deixar aqui. Aí depois eu dobro, né, gente? Ai, ai, esse frio me deu até dor de cabeça. Tomara que eu não me resfrie, né, gente? Estou ainda com o algodão no dente que a dentista me colocou. Ai, eu vou ver se amanhã, né, gente? Amanhã eu vou... Vou ver se amanhã eu vou lá nela, lá para ver o que ela vai fazer no meu dente. Se ela vai tirar ou se ela vai me encaminhar, como eu disse para vocês, né? Me encaminhar para a vagé, né? Tomara que ela tire aqui, né? Mas siso, né? Siso é bem difícil, né, gente? E o meu siso está quebrado. Nervo exposto. Está difícil. Né? Ele não está doendo. Mas quando se eu colocar alguma coisa, se eu comer alguma coisa com esse lado aqui do dente, pá, dói muito. Mas não está infeccionado nem nada. Porque se estivesse infeccionado, estava inchado, estava doendo. Mas não, não está. Vamos ver o que ela vai me dizer amanhã, se Deus quiser, né, gente? E é isso, então, né, gente? Agora eu vou terminar de guardar, recolher as roupas e guardar, né, gente? Já recolhi as roupas, né, gente? Sai, bebê. Sai, pouquinho. Sai, pouquinho. Eu vou dar comida para as galinhas de novo, que comeram já tudo. Oi, amor, dá um oi aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês chegando de trabalho. Vocês chegando, temos aí. Ih, está frio, namorado. Está esfriando, né? Está caindo a temperatura. Vou ver se eu dou milho para elas. Só eu não vou colocar ali no comedor ali, eu vou colocar aqui nesse potinho aqui. Não vou colocar no comedor aqui, porque não estou achando. Aqui, ó, vou dar a ração. Ela gosta de ração, né? Ração é doce. Olha, como eu gosto da ração, ó. Está apaixonada pela ração de postura. De postura. De postura. Como elas gostam. Tem que botar milho ali para a camisazinha separada, porque elas comem, começam a comer e não deixam a camisazinha comer. Então, eu tenho que colocar aqui um pouquinho. Ai, caiu. Para a granisazinha. Pronto, gente. Já dei comida para elas, né? Eu dou toda hora para elas, porque elas estão sempre comendo, né? Quando eu não coloco ali no comedor, ali, né? Eu tenho que estar toda hora colocando. Já guardei o ovo, já guardei as roupas. Uf, friaxe. Minhas plantinhas, gente, ó. Estão bonitinhas. Aquelas plantas que eu plantei aquele dia, ó. Ó, que lindinhas. Olha aí, que amor. Muito bonitas, ó. Essa árvore aqui, gente, ó. Está brotando. Enchendo do botezinho. Tomara que encha de flor, né? É, porque eu sou apaixonada por essa... Por essa árvore aqui. Os canarinhos da terra não estão vindo mais para cá. Abandonaram por causa dos gatos. Mas é isso, né? Faz parte. Ai, eu vou levar a minha... Minha leiteira. O Elton deixou aqui fora. Entra, bebê. Entra, bebê. Entra, bebê. Que frio. Gelei. Essa porta aqui entra um ar, um ar frio. Gente, agora estou tomando um chimarrão com o Paulinho. E aqui. E aí, gente. E aí, gente. Olhando os videozinhos. E é isso, né? A gente já fez a janta. Então, é isso, né, gente? Que eu tinha que mostrar para vocês. O que eu fiz um pouquinho do que eu fiz nesse dia. Pouca coisa, mas foi o que eu fiz, né, gente? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tomando de marronzinho, gente. E aí, gente. Obrigado.